Ai gente, viralizou super rápido, todo mundo só tá falando disso. Bom, eu vou nessa porque eu acho que me ligaram, mas... Comentem o meu último vídeo, curtam e se inscrevam no meu canal. É, bom, então eu já vou também. Assim, vocês ficam mais à vontade. O que aconteceu? Simon. Você contou pra alguém o que eu te contei? Não, desculpa, não, não. A única pessoa pra quem eu contei foi a Nina. Mas... Mas é que eu tava super preocupada com você e eu precisava contar pra alguém, mas... A Nina é da minha confiança e ela não vai contar nada pra ninguém. Não, só que a Jasmine sim, Luna. Bom, Simon não foi nossa culpa. Além do mais, ela nos ouviu conversar e nem sabe do que távamos falando. Não, claro, depois ela postou tudo na internet e agora todo mundo sabe, ou não? Desculpa. É que não percebemos que ela tava escutando, Simon. E também, as pessoas não sabem do que estávamos falando. Olha, só sabem que é um garoto que tá apaixonado por uma garota. É, mas mesmo assim eu tô preocupado. Eu tô porque conhecendo a Jasmine, ela não vai descansar enquanto não souber de quem se trata. Gente, sabe o que eu tava pensando? Quem vocês acham que são os dois apaixonados do vídeo? Bom, porque eu tenho a minha teoria. E na verdade eu fico muito triste por não terem me contado. Achei que fôssemos amigos. Claro. Não, mas é que o nosso amor é tão, mas tão secreto que nem nós dois sabemos que ele existe. Ei, Emília. Espera. Acho que temos que contar a verdade pra Amba. A Jasmine já percebeu que há muita sintonia entre a gente. Fofocas românticas são chatas. Se estão juntos ou não, eu não tô nem aí com isso. Mas pensem nisso, porque fazem um belo casal, viu? Você não me engana, Benício. Eu sei que faz tudo isso pra Amba ficar com ciúmes. Emília, eu não preciso fazer ciúmes em ninguém. Certeza? Tem. Emília, eu sou um espírito livre. Não estou amarrado em ninguém. Hoje eu posso sair com você. E amanhã sair com outra garota. É claro, até chegar a garota que vai acabar com toda essa sua liberdade. E eu acho, Benício, que essa garota já chegou. Eu não acredito que a Jasmine fez uma coisa dessas. Como foi dizer que Yomiro ainda existe? Fica tranquila, Ian. Ela não falou só de vocês. Ela shippou todos os casais. Pegou pesadíssimo. Ela tá desesperada pra conseguir seguidores. Mas passou dos limites. Com a amizade não se brinca. Cadê o respeito? E aí, Delphi? Não lembra que fez algo parecido com a Nina? Hein? Eu? Nada a ver, garotas. O que fiz com a Nina foi com boa intenção. Boa intenção, Delphi? Ai, olha, eu não achei nada de boa intenção. Não achei engraçado mesmo. E acho que a Nina, menos ainda. É. Pedro, você não vai acreditar no que a Jasmine disse no vídeo. Ei, Delphi, calma. Eu sei que você não faria isso. Apesar de que uma vez me deixou por um cara que nem conhecia. Mas essa era uma outra, Delphi, né? Outra. Completamente diferente. Agora eu sou mais boazinha e incompreensiva. É, sim, claro que sim. A Jasmine falou de vocês? Não. Ai, tá vendo? Agora as pessoas pensam em qualquer coisa. É, gente, com esse vídeo, todo mundo vai começar a desconfiar de todos. Dessa vez, a Jasmine foi longe demais. Espero que tenha ficado tudo claro. Nessa casa, você tem que agir com muito cuidado. Principalmente agora. Você não pode levantar suspeitas. Pelo contrário. Tem que ganhar a confiança deles. Eles têm que vir contar os problemas deles. Você tem que se tornar confidente deles. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma. Muito bem. Era a resposta que eu esperava ouvir. Eu disse que ia fazer muito bem o meu papel. Eu sou a melhor espiã. E é uma grande amiga. Quem diria que depois de tantos anos iríamos nos reencontrar e seria minha cúmplice. Eu jamais pensei que ia deixar de ser uma empresária para ser uma empregada doméstica. Não, não, não. Espera aí. Você tem que ver isso como algo positivo. Isso vai voltar a engrenar sua vida. Vai ganhar muito, mas muito dinheiro, Maggie. Essa era a resposta que eu esperava ouvir.